Está começando mais um vídeo de terça-feira, mais um episódio de Cat Mario. Bom, terminamos no último episódio, aqui na segunda fase já. Bora, bora, bora. Sem enrolação. Ui! Eita porra! Morri! Ai! Não, porra! Quer ver? Eu morri, eu tô morrendo aqui. O vídeo não deu nem um minuto, eu já morri duas vezes. Ah! Três vezes. Agora vai. Agora vai. Ai, ai, ai. Aqui, vai. Iupi, isso. Agora vai até outro. Tá, bora. Pegar o checkpoint. Vai. Ai. Meu Deus, eu não acredito mais. Gente, toda vez que eu pego um checkpoint, aparece. Aleluia. Aleluia. Toda vez que eu pego um checkpoint. Eu sempre falo a mesma coisa todas as vezes que eu jogo Cat Mario. Que sempre quando eu chego no checkpoint, aparece aleluia. Aleluia. Ai, não acredito que eu peguei este. Ai, meu Deus. Não tem. Ai, eu não acredito. Ai, eu não posso acreditar nisso. Eu consegui. Eu consegui. De primeira. Ai, tô com muito medo. Eu não posso pegar esse ponto de interrogação. Ai, ai, ai. Tô com medo. Peraí, calma. Ai. Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar nisso. Não. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu, não. Isso não é possível. Fila da puta. Agora vai. Vai, 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 vai. Por favor, vai. Talvez. Olha, talvez dê, talvez não dê, né? Ah, não. Não vai dar. O jogo travou. Peraí, por quê? Ué. Gente. O botão não tá funcionando. O botão não tá funcionando. Pronto. Cai. Tá. De qualquer jeito, eu não ia conseguir mesmo. Pronto. Voltou. Caraca, travou demais ele agora. Tá. O quê? O quê? O quê? O quê que foi isso? O quê? Eu não consegui raciocinar o que aconteceu ali. Acho que o cogumelo pegou em mim. E não vai dar. Não, não me deu. Mas calma, tô perto, tô perto, tô perto. Vamos. Vamos seguir com fé em Deus. E vamos, 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 vamos. O botar fogo. O clube que eu mais... Ai, não. Dali, 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 mengo. Pra cima deles, flamengo. Gente, eu sou colorado, tá? Eu não sou flamenguista, mas eu adoro o hino do flamengo. Ah, porra. Ai, tá difícil, hein. Ai, 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 ai. Consegui, consegui, tá? Ah, fila da mãe. Não, não vai dar. Ah, vamos, 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 bota fogo. O clube que é o mais tradicional. Acho que é assim. Que cagada. Ah, não. Por favor. Eu não, não, eu não tô acreditando nisso, cara. O jogo tá travando. O jogo travou. O jogo travou. Bem na hora. Olha as horas que o jogo tem que travar. Caminha. Ah, que isso? Ah, não, para. Ah, não. O que que aconteceu? Gente, o boneco caminhou sozinho até a morte. Eu não tô conseguindo acreditar nisso. Só quero que vocês vejam a minha cara. Minha cara de ódio que eu tô nesse momento, cara. Tô vermelho. Tô vermelho de estresse, de calor, de tudo junto, misturado. Vamos continuar. Que agora dê, por favor. Pera aí. Vamos lá. Ai. É, tá... Ah, não. Por favor, cai lá embaixo. Cai lá embaixo. Olha isso, cara. Ai, caiu. Caiu. Que maravilha. Agora vai dar. Yes. Fique aqui. Fique quietinho aqui um pouquinho. Ai. Ai. Ai, ai. Calma, João Pedro. Calma. 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 Fica difícil jogar com o jogo travando. Consegui. Tá. Não. Ai, caramba. Achei que eu ia pegar o ponto de interrogação. Não. Eu não sabia. Não fazia a mínima ideia que isso podia acontecer. Eu não fazia a mínima ideia que isso podia acontecer, sério. Tô realmente bem irritado. Tô realmente bem irritado. Ai, não. Ai, não vai dar. Ai. 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 Troca. Agora vai. Agora vai. Por favor. Agora vai. Ai, agora foi. Tá. O que é isso? Eu vou te dizer aqui abaixo dos grupos que me puedo dar como diamante. Eu vou te dizer aqui no meu coração, mas eu espero esta vez... Eu vou te dizer aqui no meu coração. 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 Obrigado, meu Deus. Só posso agradecer quando eu passar dali. Eu vou te dizer aqui no meu coração. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por favor Não acredito nisso O que é isso? 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 Eu desisto Por hoje só O que é isso?